Oi, pessoal, bem-vindos a Min Dupla com Consulta, seu canal de política internacional, cultura pop e outras cursitas más. Eu sou o Lucas Leite. Eu sou a Fernanda Manhota. E hoje vamos continuar com a nossa série sobre teoria de relações internacionais. Segura a playlist que ela vai crescer agora. É isso aí, hoje com o realismo político do Morgental. Saudades, Morgental. Ou não. Bom, e aproveita que você está por aqui, assim como o Mujica, que acabou de chegar. Deixa o seu like, o seu comentário. Conversa com a gente usando a hashtag EDCC Responde. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. Nas minhas, as do Lucas, as do canal. Vão aparecer todas aqui embaixo pra você. E também se inscreva. Ativa aí a notificação, esse sininho que aparece logo embaixo. Manda pros seus amigos e nos ajude na nossa campanha rumo aos 5 mil inscritos aqui no canal. Muito bem, você que nos acompanha aqui no EDCC sabe que a nossa série de teorias de relações internacionais começou com o chamado Primeiro Debate das RI. Então a gente já fez um vídeo aqui comentando um pouco sobre as origens da área teórica de relações internacionais. E você vai lembrar, quando a gente fez esse vídeo, que nós estávamos falando basicamente do período lá que sucedeu a Primeira Guerra Mundial e quando toda essa discussão sobre um aparato teórico próprio da área efetivamente passou a existir. Só que naquela época, o dito Primeiro Debate entre os idealistas e os primeiros realistas, ele ainda era um debate muito espontâneo, pouco cercado de sofisticação metodológica, de uma preocupação grande em se fazer científico e tudo mais. Era, na verdade, a manifestação de algumas impressões sobre política internacional que se manifestaram por meio de intelectuais e até de alguns políticos, como era o caso especificamente na época dos idealistas do presidente americano Woodrow Wilson. Então, nós falávamos na época a respeito de o que seria uma espécie de primeiro levante de manifestação realista. Nós falamos sobre, por exemplo, o E.H. Carr, falamos aqui dos 20 anos de crise, falamos sobre a contribuição até de alguns filósofos políticos clássicos que nunca se pretenderam efetivamente teóricos de relações internacionais, mas que acabaram ensaiando algumas impressões a esse respeito. Agora chegou a hora de falar efetivamente sobre a transição, quando a gente sai desse momento mais experimental e ingressa numa fase em que alguns autores vão, de propósito, intencionalmente se apresentar como os interlocutores, os produtores de conhecimento teórico nesse sentido. É onde aparece efetivamente o realismo político clássico, chamado assim, por meio da obra do seu principal interlocutor, o glorioso Hans Morgental, que escreveu, nos anos 40, um livro que se tornou uma espécie de bíblia, o manual sagrado de quem estuda relações internacionais, o dito Política entre as Nações, Politics Among Nations, um livrão daqueles, tipo uma bíblia literalmente, em algum lugar aí, fazendo a estante pender assim para o lado, porque é aquele livro desse tamanho. Então, se você é estudante de relações internacionais, saiba que esse livro é um livro must read, você na vida vai precisar saber desse livro. Todo curso de relações internacionais em qualquer lugar do mundo, manda ler esse livro. E se você é só um interessado, simpatizante do tema, é bom baixar na internet, até porque esse livro caiu em domínio público, está disponível online pela FUNAG, que a gente já comentou aqui. Então, Política entre as Nações é a base do que a gente hoje vai apresentar aqui para você. Retomando o que a Fê falou, se a gente pensar na ideia de uma evolução do realismo, do realismo clássico, do CAR, para o que seria o realismo político do mundo oriental, a gente tem uma base filosófica muito parecida, com alguns princípios, algumas questões muito parecidas. Por exemplo, a ideia de que a gente está num sistema internacional que é anarquico. O que significa isso? Não existe nada acima do Estado. Uma instituição, uma organização, um outro Estado, nada. Por quê? Sistema anarco significa que juridicamente todos os Estados são iguais. Que depois, lá no neorealismo, a gente vai falar que formalmente todos os Estados estão iguais. Como é que o Estado atua dentro da anarquia do sistema internacional? Ele tem que cuidar dele mesmo. Por quê? Ele pode confiar em alguém? Não. Ele pode delegar para alguém a sua própria segurança? Não. Ele pode confiar no outro sem a perspectiva realmente de que essa pessoa, se não cumprir com aquilo que prometeu, ela vai ser punida? Não. Não tem ninguém para fazer isso. Não existe polícia do mundo. Não existe uma organização que, de fato, tenha poder coercitivo, poder de impor alguma coisa sobre os demais. Logo, cada um por si e Deus contra todos. Aliás, a gente já falou repetidas vezes aqui no canal sobre uma expressão que é muito usada pelos realistas. O tal do self-help. Tem a ver com isso que o Lucas está falando. Se você está num sistema anárquico, em que você só pode contar com você mesmo, em que os outros parceiros não são exatamente confiáveis e cada um está buscando a realização do seu próprio interesse, então os atores são auto-interessados, logo, a ideia do cada um por si e Deus contra todos, nesse caso aí, reforça a ideia de uma ação muito individual. Os Estados se comportam de uma maneira egoísta e auto-interessada, como eu acabei de falar. Por isso, o que a gente tem é o que a gente chama de política de poder. Ou seja, a única forma de você garantir a sua sobrevivência, os seus interesses, é buscando mais poder. E esse poder é medido de forma material. Ou seja, a gente tem que ter uma economia forte, pungente, a gente tem que ter um exército muito grande. E o Morgental fala isso de uma forma muito específica. Exército, no sentido realmente de pessoas, quantidade de tropas, materialidade científica, tecnológica, o quanto aquilo pode ser empregado para buscar esses interesses e submeter o outro à minha vontade. Uma lógica bem clausivitziana, né? O que eu preciso fazer para garantir que, na verdade, a guerra esteja sempre ao meu favor? Ou, pelo menos, se a guerra vir a ocorrer, eu seja aquele que vai vencê-la, já que a guerra é a continuação da política por outros meios. Isso não significa que o realista, quando está analisando o sistema, incite a guerra. Não significa que é desejável que a guerra aconteça, que todo mundo está aqui fazendo a maior campanha de, sei lá, pró-guerra. Não é isso. O ponto é que, como o sistema é anárquico e os Estados estão cada um correndo atrás dos seus interesses, eles têm que assumir, até por uma questão de racionalidade, que, em última instância, no pior dos cenários, um conflito generalizado pode acontecer. E, na medida em que você está sujeito a essa possibilidade, o que você tem como salvaguarda, garantia, a sua disposição para evitar a destruição em última instância, para evitar que você veja a sua sobrevivência, a sua segurança em risco, é buscar mecanismos, né? Via acúmulo de capacidades, aí no caso militares, como uma forma de fazer frente a essa necessidade de se proteger, de se manter seguro dentro do sistema. Então, esse é um erro muito comum. As pessoas acharem, assim, que existe uma apologia à mentalidade bélica e tal. Não é o caso. Na verdade, é um mecanismo, é uma estratégia de sobrevivência. Isso que a Fê falou é muito importante, porque uma coisa que os realistas vão sempre levar em conta é a ideia de interesse nacional. Muito influenciada, inclusive, pela lógica Maquiavel, né? Maquiavel falava muito isso. A razão do Estado está sendo de qualquer outra razão. Por isso, os realistas, na época da Guerra do Iraque, de George W. Bush, mandaram, fizeram uma carta, colocaram na capa do New York Times, pagaram caro para esse anúncio, falando essa guerra não faz sentido. Por quê? Não existe interesse nacional, não há nada realmente de fato estratégico que mude a configuração do sistema internacional e que melhore nossa posição frente aos demais atores. Ou seja, você não pode usar seu poder pura e simplesmente a revelia do interesse nacional. Tem que haver alguma coisa, de fato, que mude a sua posição. Ou seja, num mundo de competição extremada, num mundo de egoísmo, de maldade, num mundo em que a natureza humana é vista de forma negativa, é natural que você tenha que se proteger e, portanto, busque mais poder. Para isso, invista em capacidades que garantam esse interesse nacional. E agora entra aqui dois conceitos fundamentais para você que quer saber sobre teoria realista de Morgental. Lucas vai contar para você o que é que tem a ver com isso a história de status quo e a tal balança de poder. São duas expressões que, se você quer saber sobre essa teoria, você não pode deixar de conhecer. Veja bem, o Morgental fala que os estados naturalmente vão tentar aumentar a sua área de influência, vão tentar anexar territórios, vão ameaçar, vão usar todos os atributos possíveis para melhorar sua posição no sistema internacional, que, de novo, é anárquico e ninguém pode fazer nada e não se pode recorrer a ninguém ou nada para tentar resolver essa tendência. As instituições, na visão realista, são parte do jogo de interesse dos estados. Então, tem muito o que fazer. Como é que a gente pode analisar essa competição? Imagina só, várias potências estão tentando aumentar o seu poder. Uma delas começa a ameaçar um estado menor. O que as outras potências podem fazer? Olhar e deixar quieto? Não. O que ela vai fazer? Ela vai ou defender aquele estado mais fraco, ou ela vai, justamente, falar com o estado mais forte ou aqui. Você não vai aumentar a sua área de influência ali, não. Sabe por quê? Todo ganho relativo de outra potência em relação a mim significa a minha decadência relativa. Todo poder que o outro ganha em relação a mim é um poder que ele vai poder usar contra mim no futuro. Nesse caso, o que costuma acontecer? As grandes potências vão tentar acomodar seus interesses, de forma que o poder relativo entre elas seja mais ou menos parecido. Essa é a lógica do status quo, a manutenção do estado das coisas. De forma que alguém que esteja ameaçando as demais, na verdade, seja visto como alguém que está querendo desequilibrar aquela balança de poder. Ou seja, aqueles que estão se sentindo ameaçados vão, inclusive, se unir, vão criar coalizões, vão criar alianças para combater aquele que, em última instância, não aceita a lógica do status quo, do estado das coisas. Por que não se sente contemplado, ou por que quer aumentar seu poder, ou por que acha que o seu interesse nacional está sendo ameaçado de alguma forma? Então, a história das relações internacionais é sempre uma disputa em torno do status quo. De alguns tentando preservá-lo, enquanto outros tentam desestabilizá-lo e substituí-lo por um novo estado das coisas. E aí, a balança de poder, essa dinâmica de disputa em torno das capacidades, é o que dá sentido. Ou a manutenção, ou a transformação do status quo. Por isso, você vai escutar tantas vezes a gente, quando estuda realismo, falar a respeito disso. E, aproveitando uma coisa que o Lucas já mencionou aqui, cabe, nessa hora, falar a respeito das alianças, ou de como os realistas concebem a questão da cooperação. Esse é um outro erro comum, quando as pessoas estudam realismo. Além de achar que eles são os malucos militarizados e tal, tem gente também... As vezes são. Mas, tem gente também que vai dizer que os realistas não assimilam a possibilidade de cooperação, cooperação não tem no realismo. E não tem nada a ver. Na verdade, eles simplesmente olham para a cooperação com uma certa... A parte do interesse nacional. Exato. Com um certo ceticismo. Ou seja, eles acreditam que, do ponto de vista da racionalidade do Estado, da razão do Estado, em alguns momentos vai fazer sentido se associar a outros países, estabelecer coalizões, acordos, parcerias, até mesmo fundar organizações internacionais, pactuar regimes e tudo mais. Só que isso sempre está sujeito à tentativa de fazer valer a sua vontade individual. Então, é uma estratégia para levar adiante aquilo que é percebido como a vontade, a estratégia do Estado. E não como algo que, de forma benevolente, ou por, sei lá, compartilhar de forma harmônica determinados valores, os países fazem. Os realistas acham que isso é uma grande balela. Inclusive, às vezes, são recursos retóricos, quando os países se apegam a esse tipo de coisa, mas, aqui no fundo, o que está por trás sempre é o interesse racional, material, ligado ao balanço de poder, como a gente falou. Então, existe coalizão? Existe aliança? Existe cooperação para o realista? Sim. Só que ela está sempre sujeita a esse cálculo do custo-benefício, da racionalidade, e ela sempre é vista como uma aliança de curto prazo, que favorece os interesses em um determinado momento da história. Não significa uma parceria longeva e nem uma entrega genuína, um compartilhamento infinito de visões de mundo que vão gerar aquelas ligações futuras de longo prazo até o infinito. As alianças, portanto, gente, são sempre temporárias. Toda aliança será temporária, ela eventualmente vai acabar. E a gente pode dividir as alianças em dois tipos, alianças contra-hegemônicas e alianças versus contra-alianças. As alianças hegemônicas, a gente pode pensar no caso do Habsburgo. Vários países se uniram contra a tentativa do Habsburgo de dominar a Europa. Ou mesmo quando Napoleão conquistou boa parte da Europa e fizeram uma aliança contra Napoleão depois. O caso de alianças e contra-alianças, a gente pode pegar o caso da Primeira Guerra Mundial. Existiam duas alianças com poderes parecidos no começo, muito similares, que buscavam mais ou menos estabelecer seus interesses até que uma vence a outra. Muito bem. O Morgental ficou conhecido por ter cunhado os chamados seis princípios de Morgental. Então, ele definiu lá seis parâmetros, né, que viraram os pilares, enfim, da teoria realista que ele desenvolveu. E a gente vai comentar muito rapidamente um pouquinho a respeito de cada um desses seis princípios, lembrando que isso é só um estímulo, uma introdução para que você vá lá ler o livro do Morgental que está na web. Bom, o primeiro dos princípios, a gente até já tangenciou por aqui, tem a ver com a ideia de que a política internacional obedece a leis objetivas que estão associadas à natureza humana. Então, começando do início, né, começando lá das origens de todas as coisas que, na interpretação do Morgental, uma visão extremamente associada à filosofia política clássica do Maquiavel, mesmo de contratualistas como Hobbes, vai basicamente atribuir ao Estado um comportamento análogo àquilo que é visto como comportamento humano, né, é o que a gente chama na literatura de individualismo metodológico e vai dizer que a imagem e semelhança dos homens também nos Estados dotados dessa natureza negativa vão ser egoístas, auto-interessados, vão ser entidades em que não se pode confiar e por aí vai. Então, premissa número um do Morgental é o reforço daquelas ideias sobre as quais a gente também já falou por aqui. O segundo princípio é o de que os interesses são definidos em termos de poder. Ou seja, a sua capacidade de definir seus interesses está diretamente ligada ao seu poder. Não adianta ser megalomaníaco e achar que pode dominar o planeta se você é um país que não tem tropas. Se você não tem uma economia punjante. Seu interesse nacional está diretamente ligado à sua capacidade de projetar poder. Ou seja, quem é você na estrutura do sistema internacional? Quais alianças você pode fazer? E de que forma você ganha com isso? Ou seja, há um cálculo custo-benefício, inclusive, para saber. Eu ganho alguma coisa? Então isso faz parte do meu interesse. Se não, você não vai entrar em conflito, você não vai entrar em guerra, você não vai fazer alianças, você vai ignorar todas as outras questões. De novo, o realismo é muito pragmático, é empírico, ele lida com a realidade como ela é. E, portanto, meus interesses têm que seguir essa mesma lógica de que o meu poder é X, então eu posso atuar naquele sentido. Alô, Brasil! É, pois é, fica a dica. Alô, alô, W no Brasil! Bom, o terceiro princípio vai falar sobre o fato de que os interesses mudam a partir do contexto histórico, social, e que precisam ser analisados, justamente, inseridos nesse escopo. Então é claro que existem elementos permanentes que estão ligados a esses interesses ditos vitais, como a gente falou, a questão da sobrevivência, da segurança, a preocupação com o poder e as capacidades, mas os realistas reconhecem a necessidade de fazer essa análise inserida dentro do seu contexto específico. Só assim, essa análise vai ser efetivamente válida e vai levar em consideração as variáveis fundamentais para cada um dos casos. É, por exemplo, o caso do Reino Unido. A gente não pode pensar que o Reino Unido, enquanto grande potência do século XIX, tem os mesmos interesses do Reino Unido de hoje em dia. A gente está falando de um país que era hegemônico, praticamente, e hoje é uma potência de segunda classe, pensando, por exemplo, em comparação dos Estados Unidos e China. Exatamente. Então, embora os interesses possam ser, no limite, filosoficamente falando, semelhantes, as capacidades mudam, as circunstâncias mudam, as alianças mudam, e, portanto, tudo isso impacta a capacidade de ação do Estado e o tipo de estratégia que ele adota. O quarto princípio está ligado à ideia de que não existe moral universal. Lembram que nós falamos para vocês que a gente se pauta a partir da lógica da natureza humana? Ou seja, em última instância, o que importa é a nossa sobrevivência. Além disso, a gente tem que lidar com a lógica da empiria, da realidade como ela é. Ou seja, eu não posso pautar os meus interesses a partir de uma certa moralidade, a partir de uma certa visão de mundo, uma certa ideologia. Porque os outros Estados não farão a mesma coisa. Se eu não levar em conta apenas a ideia de que o meu interesse, a minha sobrevivência, o meu poder, está em primeiro lugar, se eu colocar uma outra visão universalista ou algo que justifique algum outro tipo de ação, eu vou sair perdendo. É a gente pensar, por exemplo, que a moral cristã, a moral judaica, a moral budista, qualquer coisa do tipo, pode justificar minhas ações. Não pode. Por quê? Porque na prática, o que a gente tem que levar em conta é a relação de poder direto entre os Estados. O que cada um tem, então, de capacidades? Essas capacidades podem garantir o meu interesse? Porque não vai ser a religião, nem a ideologia, nem nada, que vai fazer com que eu possa, de fato, decidir, da melhor forma, como agir, se eu não levar em conta a empiria, ou seja, a realidade, a lógica do poder. E aqui tem outro link com a filosofia política clássica, relembrando de novo o Maquiavel, que já tinha feito essa distinção entre moral pública e moral privada. Ele já vai dizer, lá atrás, no Príncipe, que uma coisa é você, como indivíduo, vivendo em uma sociedade, se pautar por uma lógica ética, por exemplo, que até pode ser a moral judaico-cristã ou qualquer outra, do certo, errado, da culpa e tudo mais. Só que uma vez que você está à frente do Estado, como no caso, na época dele lá, o Príncipe, você precisa agir imbuído não dessa moral privada, mas de uma moral pública, que é orientada pelos fins pretendidos, no caso aí, a razão de Estado. Então, mesma coisa agora aplicada à política internacional. Bom, o quinto princípio tem muito a ver com isso que a gente acabou de falar. Então, se o quarto tem a ver com a ideia de que não existe uma lógica de moral universal, o quinto versa justamente sobre a ideia de que, na verdade, não existem valores universais. Ou seja, não é possível considerar geral aquilo que é particular de determinados países. Ou seja, você não pode adotar como premissa de qualquer análise de que o que vale para um país ou os valores, as crenças, aquilo que é defendido como modelo de organização política do Estado em determinados casos vai se aplicar sempre para todos os países em todos os casos. Então, mais uma vez, é importante levar em conta determinadas particularidades. O quarto e quinto princípio, portanto, a gente pode definir como a divisão entre ação e moral e a ideia de que não existe moral universal porque a única coisa universal é a ideia de que nós precisamos garantir nossa sobrevivência e um sistema que é a NAC. O último princípio é a ideia de que a gente tenha uma hierarquia de temas. Ou seja, a esfera política não se sujeita a nenhuma outra. Nem a econômica, nem a cultural, nem a social, nem a ambiental, nem nada. E aí o realismo fala que ele é a única corrente nesse momento, lá atrás, no livro do Mão Quintal, ele fala que o realismo é a única corrente que, de fato, leva isso em conta. Portanto, essa seria a singularidade teórica do realismo, a de que a esfera política é a esfera principal versão teoria de RI para Twitter, né? agora são quantos? Tô tão velha, gente. 280 caracteres. Então, claro, não deu pra aprofundar, a gente não consegue explorar todos os temas aqui, mas é uma espécie de roteiro aqui pra ajudar nesse seu estudo dirigido pra que você saiba um pouco mais sobre esses temas que a gente abordou e quem sabe se sinta instigado a ler mais, a se informar, a buscar informações a respeito. A gente sempre atende aqui os pedidos que vocês fazem e essa série sobre as teorias é um desses pedidos. Nós pretendemos continuar, estamos indo aí cronologicamente, voltaremos em breve pra falar sobre o liberalismo das relações internacionais que justamente apareceu pra contrapor isso tudo que a gente acabou de falar e seguimos assim adiante até chegar nas teorias mais contemporâneas, pós-modernas, todas elas. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, repassa pro pessoal. A gente sabe que tem uns picos assim, ó, de audiência no canal, sabe? na época da prova, quando você que faz RI tem que estudar os conteúdos pra prova. Vestfalha, idealismo, idealismo. Exatamente. Então, aproveita, divulga o EDCC também pros seus amigos que estão estudando e se você é apenas, como eu disse aqui no início, um simpatizante da área, esperamos que você tenha entendido um pouco mais que a gente ajude na instrumentalização das suas análises. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima. Tchau! Se você não ajuda a uma cena como essa, você não é boa, gente. Você não vai ser uma pessoa merecedora do reino dos céus. Queria deixar esse comentário aqui pra você. O mogíro que diz. Viu? A gente gosta mais de bicho do que de gente. Sim. A gente gosta mais de bicho